A Guerra do Paraguai é considerada o maior conflito armado que envolveu a América do Sul, vários países da América do Sul. A Guerra do Paraguai é também o tema do terceiro episódio da nova série da Netflix chamada guerrasdobrasil.doc. Mas toda guerra, todo conflito, cria as suas próprias narrativas, as suas próprias verdades. Vamos falar então dessas tantas verdades. A Guerra do Paraguai ocorreu entre os anos de 1864 e 1870. Todas as partes da guerra achavam que o evento seria muito curto, mas na verdade ele se prolongou por seis longos anos e arrasou com a economia de todos os países envolvidos. Aqui no Brasil nós chamamos de Guerra do Paraguai, como se a culpa fosse toda do Paraguai. Na Argentina e no Uruguai eles chamam de Guerra da Tríplice Aliança, se referindo ao conluio, aliança feita entre Brasil, Uruguai e Argentina. E no Paraguai eles chamam de a Grande Guerra, justamente porque essa foi uma guerra que acabou destruindo de fato o Paraguai. No momento em que o Brasil entra nessa guerra, a economia do nosso país estava bombando de fato. Ou seja, nessa época que o café começava a entrar na economia brasileira, o Brasil teria um monopólio do comércio do café durante muito tempo. O café era chamado de ouro negro. Tal a relevância desse produto para a estabilização econômica do segundo reinado de Pedro II. Então a pergunta que fica é por que no momento de tal estabilidade, o Brasil teria interesse em entrar numa guerra sanguinolenta como essa? As respostas não são fáceis e são muitas. Da parte do Brasil se tratava de conquistar uma certa soberania no território da América do Sul. Pedro II, nesse momento, já tinha pleno controle do império e pretendia, de alguma maneira, cumprir um papel similar ao que os Estados Unidos começavam a cumprir para o continente americano de uma maneira mais geral. Já do lado do Paraguai, do Paraguai de Solano Lopes, que era um presidente também muito autoritário, considerado também um ditador, o interesse era conseguir uma forma de escoar os produtos do Paraguai via o território do Uruguai. Eles não tinham como escoar os seus produtos até então. E também da parte do Paraguai, eles tinham o interesse de fazer uma espécie de papel de Suíça da América do Sul, ou seja, um território meio neutro. Então, o que a gente pode ver é que os conflitos da região da Cisplatina, como era chamado esse território todo, afetavam os interesses diplomáticos do Império Brasileiro de Pedro II e também do ditador Solano Lopes, desde a década de 50 e essa situação explosiva estoura em 64. Agora, para a gente entender esse quebra-cabeça, a gente precisa agora falar um pouquinho de por que Uruguai e Argentina se envolvem nesse conflito. Do lado do Uruguai, as relações de vizinhança fizeram com que Solano Lopes invadisse o território Uruguai diretamente. Então, Uruguai foi provocado. Do lado da Argentina, o que ocorreu foi um certo receio de que o território argentino seria igualmente invadido. Na verdade, Argentina e Uruguai teriam que se posicionar de um lado ou de outro, porque eles estavam bem no meio do caminho. E como o Paraguai já havia invadido Uruguai, as cartas ficaram logo muito evidentes. Ou seja, Uruguai e também Argentina, que tinham receios que seu território fosse invadido, se juntaram ao Império do Brasil. Bom, a guerra foi devastadora para todos os lados. Calcula-se que o Brasil teria perdido 60 mil pessoas. Além do mais, se o Império de Pedro II vivia o seu apogeu no começo da guerra, se era, inclusive, prestigioso participar da guerra no inicinho do combate, ao final, o Império de Pedro II entrou em decadência após o final da Guerra do Paraguai. Também é nesse momento que tomam forças o Partido Republicano, o abolicionismo, ou seja, vão tomar forma os grandes grupos opositores a Pedro II. Dizem que Argentina e Uruguai perderam 50% das suas tropas, o que é um número absolutamente significativo. Mas, sem dúvida, o grande, aquele que o país que mais sofreu foi o Paraguai. As perdas estão na ordem de 600 mil pessoas. Durante muito tempo, o Paraguai não teve um crescimento positivo por conta da morte da população masculina e também da morte de mulheres e de crianças, além do país ter sido todo destruído. O que fica para nós? O que fica para nós é a importância das narrativas históricas. Durante muito tempo, nós só falamos da Guerra do Paraguai, como se tudo tivesse sido provocado e motivado pelo próprio Paraguai. Já da parte do Paraguai, a narrativa histórica é totalmente distinta. Solano Lopes tem se transformado num grande líder, num grande herói nacional, num grande justiçado. E o Brasil, por sua parte, é entendido no Paraguai como um grande invasor imperialista. É muito importante a gente pensar nisso, como todo conflito, toda circunstância histórica gera muitas narrativas. E, sobretudo, gera um embate entre memória e história. Ou seja, entre uma história mais preocupada com os dados, com a ferição dos documentos, e a memória, que é sempre subjetiva e que ela sempre constrói um discurso de nacionalidade. Nos dias de hoje, a Grande Guerra é um elemento fundamental para a construção da identidade paraguaia.